Poxa, vou mudar de país ou não vou mudar de país? Isso tem feito muitas pessoas quererem mudar, quererem me perguntar. Essa é a principal situação para quem quer mudar de país, o mindset. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou tentar gravar aqui dentro do carro um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, porque a gente vai conversando enquanto eu vou dirigindo aqui na estrada. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre um vídeo que eu acho super importante, que são as dificuldades que as pessoas enfrentam na hora de tomar a decisão. Poxa, vou mudar de país ou não vou mudar de país? A gente às vezes tem aquela questão ali da zona de conforto, o Brasil. As pessoas reclamam muito do Brasil, eu mesmo reclamo muito, principalmente na questão tributária e na questão da instabilidade política, que fica muito difícil para a gente definir o que a gente vai fazer. Fica muito difícil da gente definir como é que vai ser nosso futuro se nós não tivermos uma certeza de que pelo menos as coisas vão continuar como elas estão. O meu grande problema com o Brasil não é ficar ruim ou ficar bom, é ficar instável. A gente não sabe se a gente pode investir, se a gente deve investir, se amanhã vai mudar alguma legislação que muda todo dia no Brasil. Essa instabilidade de decisões do STF, do Judiciário, do Congresso, do Presidente, do Governador, essa instabilidade é que faz com que a gente não saiba o dia de amanhã. Para nós mesmos, para as nossas empresas e para os nossos filhos. Então essa é uma questão que me preocupa bastante mesmo com relação ao Brasil. E isso tem feito muitas pessoas quererem mudar, quererem ir para outros países, buscando outras situações mais estáveis. As pessoas até aceitam baixar o padrão de vida. O que elas não conseguem mais hoje é manter essa instabilidade de altos e baixos onde ela não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Não sabe se vai poder investir, se é bom investir, se é bom segurar dinheiro, se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, se o dólar vai desaparecer. As pessoas não sabem e isso fica muito difícil para um país. E as pessoas buscam solidez na vida. Quando chega um momento da vida que você precisa tomar algumas decisões para se solidificar. A partir daquele momento você começar a semear a sua desaceleração. Senão você vai passar o resto da vida, vai estar com 90 anos trabalhando que nem um condenado para chegar em lugar nenhum. Remar, remar, remar para estar sempre no mesmo ponto do mar. Então isso é o que a gente vê no Brasil e essa é a razão pela qual a maioria dos meus clientes me chamam para a gente poder mudar essa situação. Mas vamos lá, quais são os principais desafios para quem quer sair do país e buscar um horizonte diferente, uma vida diferente, uma estabilidade diferente? Primeiro de tudo, é a questão da decisão mesmo. Eu acho que isso é o principal fator. A pessoa se conscientizar de que ela precisa mudar. Se ela ainda fica na zona de conforto, e zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Se a pessoa insiste em permanecer naquela zona de conforto onde está ruim, mas eu tenho medo de dar um passo aí a mais e ficar pior, ou... mas pode ficar melhor. Não, mas é melhor eu ficar aqui porque se não ficar melhor eu vou ter muito trabalho. Esse tipo de pessoa não vai sair de onde ela está, ela não vai ter nenhum tipo de progressão, ela não vai querer sair daquela zona de conforto. Então é melhor nem tentar nada, tá? Outros perfis são as pessoas que não suportam mais como as coisas estão no país em que elas estão. E eu não falo só Brasil, porque eu tenho muitos clientes meus que são portugueses, eu tenho muitos clientes espanhóis, eu tenho muitos clientes meus que estão na Ásia, eu tenho muito, muito cliente asiático. E essas pessoas, elas estão desconfortáveis como a situação está. E por mais desconfortáveis que elas possam vir a ficar, elas preferem enfrentar o desafio do que permanecer estagnadas onde elas estão. Então essa é a principal situação para quem quer mudar de país, o mindset. O autoconvencimento da necessidade de mudança, tá? Isso é o mais importante de tudo. Porque quando a pessoa tem essa vibração, fica muito mais leve para a gente conduzir absolutamente tudo. A pessoa rema junto conosco, a pessoa trabalha junto conosco, ela nos ajuda fornecendo a documentação que a gente precisa para trazer a ela o resultado que ela busca. Então esse mindset é a coisa mais importante. Eu já falei várias vezes para vocês aqui que talvez o maior problema que a gente tenha é o emocional dos nossos clientes. A gente não tem como lidar com isso, né? Não é a nossa profissão, não é o nosso trabalho. Mas quando o cliente, ele entra num emocional estranho, diferente, a gente não tem o que fazer, não tem como a gente ajudar. Ele precisa realmente ter esse equilíbrio emocional e esse mindset de mudança. Outro ponto que é muito importante a gente falar são os desconfortos, né? As pessoas vão ter desconfortos. Vão ter desconfortos para começar a economizar dinheiro para juntar o máximo possível, por melhor que seja a sua situação financeira. Quando você muda de país, você vai precisar de reservas. E essas reservas são importantíssimas para os momentos difíceis. Ah, mas não vamos ter momentos difíceis. Ok, não sabemos. Vamos deixar uma reservinha ali, pelo menos alguns dólares ali reservados para uma situação de emergência. Nós vamos ter a dificuldade da língua, né? Muitas pessoas falam, ah, mas meus filhos trabalham, e, perdão, meus filhos estudam em escolas bilingües, eles são fluentes em inglês. Não são. Acredibilmente, seus filhos não são. Porque os professores que ensinam em escolas bilingües, eles são, por mais que eles sejam americanos, eles são pessoas que estão doutrinadas e direcionadas a ensinar o inglês como um segundo idioma. Mas todo o resto do dia, seus filhos falam português. Então, a primeira língua deles é português e será sempre o português. Não quer dizer que eles vão ter dificuldade, mas quer dizer que eles vão ter um sotaque diferente, eles vão ter uma velocidade de fala diferente, eles vão ter amigos que são de etnias diferentes, então eles vão ter um acento diferenciado. Se você pegar um indiano falando inglês e pegar um britânico falando inglês e pegar um americano falando inglês, vocês vão ver essas diferenças. Então, quer dizer, os seus filhos vão sentir também essa diferença nos primeiros meses de escola. Então, vai ter esse desconforto. Nós, que estamos um pouco mais velhos, nós temos ainda mais dificuldade para absorver essa comunicação. Então, a gente já vai ter uma dificuldade para se comunicar, para fazer negócios, para assinar contratos, para entender os contratos. Vocês vão assinar contratos todos os dias. Vocês vão assinar contratos para aluguel da casa, a compra da casa, para instalar internet em casa, para comprar um carro, contato diário com a necessidade de entender e compreender o inglês. Senão, vocês vão entrar em um monte de folgado. Então, é importante as pessoas terem consciência de que elas terão essa limitação. Outra questão que acaba gerando sempre um desconforto maior é a questão do trabalho. O que as pessoas vão fazer? Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso dolarizar os meus ativos, eu preciso dolarizar os meus recebíveis, eu preciso ter renda em dólar, porque as minhas contas estão vindo em dólar. E eu preciso pagar em dólar, porque senão eu vou queimar tudo o que eu tenho no Brasil, porque o dólar está 5 para 1. Esse é um ponto super importante, razão pela qual eu sempre digo para as pessoas, olha, se programem para entrar nos Estados Unidos já com autorização de trabalho. Porque se você chega nos Estados Unidos sem autorização de trabalho, não pode trabalhar. E isso pode impactar no seu processo de uma forma péssima e desastrosa se você for pego trabalhando sem autorização de trabalho. Então, já programe, converse com o seu advogado, estruture isso para que você já entre com um desconforto a menos. Quanto menor a quantidade de desconfortos, melhor a qualidade da sua vida quando você estiver nos Estados Unidos. E quarto ponto, que eu acho que é importante também, é você conhecer a legislação. Não falo para você pegar todos os códigos e decorar os códigos. Não, mas você se enturmar com relação às regras daquela determinada região, daquele estado, daquela comunidade onde você está. Vocês vão ver que existem diversas regras, inclusive de condomínios. Tem condomínios que não permitem que você tenha uma churrasqueira a carvão, por exemplo. Isso é comum acontecer, principalmente na Flórida. Alguns condomínios só permitem churrasqueiras elétricas. E aí? Você vai desrespeitar? Você pode ser, inclusive, expulso do condomínio. Se você infringir várias regras, você pode ser expulso. Eu já vi isso acontecer. Então, você precisa entender como funciona aquela cultura local, aquelas regras locais, aquela legislação daquele estado para que você não comece a cometer diversos erros, diversos problemas. E aí vai acabar impactando necessariamente na sua mudança e trazendo um outro desconforto que pode, inclusive, fazer com que você queira abandonar o seu plano de migração, o seu plano de mudança e a sua família acabar voltando para o Brasil. Então, pense nisso e contem com os desconfortos. Planejem os desconfortos. Existem muitos outros e que você pode, durante esse período seu, quando você aguarda a sua vista, enquanto você está se planejando, enquanto você está estruturando, converse com o seu advogado, explique para ele quais são as suas dificuldades, quais são as características da sua família, que você pode imaginar que isso vai gerar um desconforto. E ele vai saber te orientar nesse sentido, dizendo, olha, isso aqui é besteira, fica tranquilo, pensa nessa outra questão, ou isso aqui é importante, foca nisso aqui, e vamos começar a trabalhar isso aqui desde já para evitar que isso venha lá para frente. Certo? São essas dicas, vou gravar um outro vídeo falando também sobre essa questão, porque são muitas coisas, senão o vídeo acaba ficando muito longo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.